A Feira do Livro de Porto Alegre termina neste final de semana e a TVE traz para você uma retrospectiva do que aconteceu na Praça da Alfândega. Uma série de reportagens, entrevistas com escritores. A Feira do Livro de Porto Alegre é um verdadeiro espetáculo para o Brasil inteiro. Um panorama da cena literária na capital gaúcha. TVE Repórter, neste domingo, 10h30 da noite.